Boa tarde, olha, eu penso que os madeirenses começaram a ir para casa, porque estivemos aqui ao longo de praticamente toda a tarde, os cafés estavam mais ou menos bem com muita gente, mas de repente, como podemos ver, os cafés ficaram praticamente desertos, as pessoas foram a caminho de casa, certamente para ver através da televisão essa cerimónia da entrega de prémio, ainda existem aqui algumas pessoas, poucas, que vão conversando, vão tomando café, vamos tentar perceber junto dessas pessoas o que é que esperam de... Olha, muito boa tarde, muito boa tarde, estou em direto para a TV, as senhoras vieram tomar um chá certamente a esta hora, mas pergunto-lhes, vão ver depois a cerimónia da entrega da Balador poderá ser ao Cristiano Ronaldo? Não, acho que sim. Diga. Queres lá daqui a bocadinho, mais meia hora? Não, a gente vai vir. Não, eu vou. Vamos a falar. Podemos ver em casa. Diga. Podemos ver em casa. E o que é que, que expectativa é que tem o Cristiano Ronaldo? Eu acho muito bem. Muito, muito bem. Porquê? Gosta de ouvir jogar a bola, o que é que é? Gosto, madeirense, faz tudo, pela família, por tudo. Dos três que lá estão, portanto, o Ronaldo Ribéry, o Lionel Messi, acha que o Ronaldo é de... É número um. De longe o número um ou mais ou menos assim? Não, número um. Número. Esta senhora também está sempre a falar em casa. Número. Ah, o Ronaldo está a dar para a TV. Ah, está a dar para a TV. Muito obrigado, minhas senhoras, muito obrigado. Deixa eu ver agora aqui, nesta... Olha, está aqui mesmo um desportista também. Diga uma coisa. Que expectativa é que tem para logo lá? Tenho uma expectativa muito, muito grande que o Ronaldo vai ganhar. E vai ganhar porque merece ganhar. É um grande jogador. É um madeirense. E está aos madeirenses todos de parabéns. Mas é só por isso, por ser madeirense? Não, é só por ser madeirense. É um jogador... O Ronaldo, se jogasse no Barcelona, era... O Ronaldo no Barcelona e o Messi no Real Madrid era uma diferença. O Messi passava ao lado e o Ronaldo era superior ao que ele. Acha que... Acha que está... Acha que está... Acha que está... Acha que está então entregue a boladora... O Ronaldo é o Ronaldo... O Ronaldo é... Ele que carrega a cruz do Real Madrid. Muito bem, muito obrigado. Vamos tentar ouvir mais uma opinião aqui de pessoas que a esta hora ainda encontram-se aqui junto ao café. Estamos em direto para a TV. Boa tarde. Que perspectiva é que tem? Que expectativa é que tem para a entrega da boladora daqui a bocadinho em Juro? É o Ronaldo. Este ano é o ano do Ronaldo. Porquê que diz isso? É, sem dúvidas, o melhor jogador da época passada. Independentemente do Ribeirinho também ter feito bons jogos e ganhar as três provas em que o clube disputou, mas o Ronaldo sobressai a época passada. Eu sei que era diretor do Nacional quando o Ronaldo jogou no Nacional. Sim, sim, sim. Recorda-se da chegada do Ronaldo no Nacional? Lembro, lembro, lembro. Em pequeninho já fazia a mesma diferença. Ele chegou lá com quantos anos? Dez anos. Com dez anos? Dez anos. Chegou lá e partiu a lança toda? Já partiu a lança toda. E víamos, tínhamos ali jogadores. Já jogava com a luz dos pés. A bola para ele já jogava com a cabeça levantada. Já fazíamos a diferença. com a maderense. Nessa altura, ele com dez, onze, doze anos, alguma vez lhe passou pela cabeça que ele seria um dia o melhor jogador do mundo? Várias vezes. Neste caso já foi uma, poderá ser a segunda e não se sabe. Com certeza que vai ser a segunda, mas nunca passava pela cabeça e então o maderense. Ele já não exibia dotes de ser um grande craque? Já, 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 já. É que eu acabei de falar que nessa altura ele até já fazia a diferença em relação aos colegas. Sim. Muito bem. Muito obrigado. Foram então algumas, ainda vamos tentar ouvir aqui mais alguém que está aqui no café. Olha, muito boa tarde. Desculpe, estou em direto para a TV. Estamos a fazer a antevisão da entrega da bola do ouro daqui a bocadinho a Zurique. O que é que acha que vai ser o vencedor? Ronaldo, Messi ou Ribeirinho? Ronaldo. E porquê que tem essa, quase que essa certeza? Porque ele também marcou mais golpes, deu mais espetáculo, etc. É mesmo o melhor do mundo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa-me ver aqui. E este senhor, o que é que acha? Eu também acho que o Ronaldo vai ganhar, com certeza. Porque ele merece a bola do Brasil este ano. Porquê que ele merece a bola do Brasil? O que é que vê de diferente entre o Ronaldo, o Messi e o Ribeirinho? O Ronaldo teve o ano de 2013, o ano mais completo, mas um jogo muito menor. Embora o Ribeirinho tivesse ganho, mas ele também é uma competição individual. Eu acho que o Ronaldo tem, se não, uma equipa pequena. Por exemplo, tem um jogador fabuloso. Nunca ganha nada. Também o jogador nunca ganhava nada. Nesse caso seria um escândalo? Se daqui a um bocadinho não vai ser? Não era um escândalo nenhum. Moram o Ribeirinho também porque também merecia ganhar. Muito bem. Muito obrigado. São opiniões. São também as expectativas que os madeirenses, alguns madeirenses, aqueles que ainda se encontram aqui na Baixa da Cidade, já que a noite também vai caindo, algum frio, nada de especial. Mas, ao que parece, e pelas mesas praticamente vazias dos cafés que aqui durante o dia estiveram praticamente cheios, as pessoas vão já em direção a casa para verem na televisão essa cerimónia onde os madeirenses, todos nós madeirenses, esperamos que seja uma cerimónia de consagração do nosso Cristiano Ronaldo. Obrigado. 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 Obrigado.